Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito boa tarde a todos. Pastor Sérgio Donça, do meu lado, pode cumprimentar. Boa tarde, meus queridos irmãos. A paz do Senhor esteja com vocês aí. Estamos no campo missionário aqui, fazendo a obra. Aqui melhorou a imagem. Pastor Sérgio Donça, a missão não para aqui na África e Deus tem operado os seus milagres, pastor. Muitas coisas Deus tem feito, porque a missão está no coração de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, este vídeo de hoje é muito rápido. Nós mandamos um vídeo para o Brasil, pedindo apoio para nós alimentarmos 600 crianças. E o Espírito de Deus já está levantando. Os irmãos estão se manifestando aí no Brasil. Chegando aqui, nós iremos comprar 100 quilos de farinha. O detalhe é, eles só não vão comer, eles vão levar para casa também. Amém, vão levar para casa. Então, depois desse vídeo, eu vou mostrar o templo da igreja e a casa do pastor aqui na África. Meus irmãos, como eu disse para os senhores e as senhoras, hoje nós queremos apresentar a igreja. O templo da igreja, Assembleia de Deus, fruto das Oliveiras, presidente do Brasil, Bispo Renilto. Pastor responsável aqui na África, pastor no Moçambique, pastor Sérgio Donça. Hoje nós iremos mostrar para vocês como está sendo construído esse templo aqui. Impressionante a construção do templo. Se caso precisar, eu vou gravar outro vídeo. Aqui está a frente da igreja. Por esses dias, conseguiram colocar a porta, correto, pastor? Ok, meus irmãos, o detalhe é que essa igreja ainda está em forma de preparação. Então, observa aqui, como nós estávamos falando para os irmãos, veja a questão da igreja. É isso daqui. Então, conseguiram ainda, com muito esforço, Bispo Renilto, com o pastor Sérgio, conseguiram colocar as portas. Mas, sem janela, é dessa maneira que eles cultuam a Deus aqui. No Brasil, é muito diferente. Quero mostrar agora a casa do pastor. Para muitos pastores no Brasil terem uma referência da casa do pastor da África. E detalhe, o alimento que eles estão alimentando hoje. E é por isso que eu me recorro aos nossos irmãos e irmãs do Brasil. Terminando esse vídeo, eu vou dar a sequência de mais um, para não ficar muito longo. Mas eu preciso mostrar a casa do pastor aqui na África. O quanto tem sido difícil para eles, para as crianças, para os filhos. E também, a alimentação que eles têm se alimentado aqui na África. Importante todos os pastores terem acesso a esse vídeo. Meus irmãos, como nós falamos para vocês, gostaríamos agora de pedir um apoio. Exatamente para a melhoria da casa dos pastores aqui. São dois pastores. Primeiro apoio, se nós conseguimos mil pocos, a gente consegue melhorar a condição da casa deles. Essa daqui é a casa do pastor Sérgio Donça. Está aqui. Vamos entrar lá dentro, pastor. Pode ir, pode ir. Aqui, meus irmãos, estamos dentro da casa. A casa é essa daqui. É muito pequena a casa. Pastor, aqui é o quê? Essa parte aqui. Aqui é a sala. Como vocês estão a ver, são as fontijas de buscar o banheiro de água. Quer dizer, só buscar água dessa forma. Isso aí. Vamos gravar o próximo vídeo agora. Eu quero mostrar um detalhe aqui dentro. Meus irmãos, observa bem aonde que as crianças ficam. Aqui eu estou falando da casa do pastor Sérgio Donça. Pastoreando a igreja aqui. Precisa do nosso apoio. Observa agora o detalhe aqui, irmãos. Olha isso. Ela está de choca? Não, não. Ainda está sentada. É? Está botando? Olha lá. Eu quero mostrar aqui, rapidinho, meus irmãos, o quarto do pastor. Pode entrar, pastor? Pode, pode. Aqui. Consegue clarear com o seu celular aqui? Sim. Irmãos, aqui está a cama do pastor Sérgio. Esta é a cama. Olha lá. Está vendo, irmãos? É como se fosse uma esteira. Coloca para cá, pastor. Não, está daqui. Clareia aqui. Olha lá. Os dois pastores precisam de apoio. Passou um vento muito forte, tirou a telha da casa de um, que se nós comprarmos mil reais de telha, resolve. Essa casa, o pastor Sérgio precisa desfazer e levantar pelo menos de tijolo. Então, mil tijolos aqui. Estamos orando a Deus. Dois mil reais. Do Brasil. Dois mil. Do Brasil, a gente consegue, os irmãos de outras igrejas, de outros ministérios, nos ajudem a comportar a casa deles, a dar uma casa melhor para eles. Precisamos comprar telha para o outro pastor, que está no outro campo missionário. Fala com Deus. E o Espírito de Deus vai falar com cada um de vocês. Procurem aí os responsáveis. Pastor Avânia, pastor Osiel de Brito, pastora Juliana Brito, a minha irmã Sibeli. Meus irmãos, terminando esse vídeo, ao fundo da casa do pastor Taquiol, eu quero pedir o empenho da Igreja do Brasil para que nós deixamos pelo menos aqui dois pastores para a certeza que o Senhor vai prosperar a vida de cada um abundantemente. Deus abençoe. Fica aqui hoje. A nossa missão de hoje já entregamos nas mãos de Deus. E nos encontramos por aqui. Todos os... Amém. 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 Amém.